No passado, cães e gatos comiam o que sobrava da cozinha, né Celso? Mas hoje o consumo migra para a comida natural. Mas as rações ainda abocanham o maior pedaço desse mercado que fatura 14 bilhões de reais por ano. Quase sempre esperados com entusiasmo pelos pets, os grãos que enchem os potinhos também movimentam um mercado bilionário, aquecido por consumidores exigentes. Em uma das maiores fábricas de ração da América Latina, o rigor começa na escolha da matéria-prima, mesmo de fornecedores conhecidos. Todas as matérias-primas que chegam aqui na fábrica hoje, elas são analisadas antes da gente receber, né? Por conta da segurança e da praticidade, a ração ainda é o alimento mais usado para nutrir os animais brasileiros. Os produtos de nutrição representam quase 70% do faturamento do mercado pet no Brasil, que já passa de 20 bilhões de reais por ano. Mas há gente apostando em um tipo mais saudável de alimentação animal. Jovens empreendedoras, essas duas amigas criaram uma empresa inovadora para vender comidinhas naturais. Tudo balanceado e supervisionado por especialistas da USP. A alimentação natural é uma comida de verdade feita direcionada para esse tipo de animal, né? A gente fala que é saúde no potinho, não é simplesmente pegar o resto da comida e oferecer sem qualquer preparo. O resultado foi um cardápio de dar água na boca dos pets. Leva receitas com proteínas, legumes, verduras e outros ingredientes saudáveis, preparados com capricho, como se fossem para o pet de casa. E tem gente, como a bióloga Elaine, que prefere botar a mão na massa e fazer tudo em casa mesmo, para essa turma aí. Hoje ela tem cinco cães, mas ela já chegou a ter 15 aqui na casa, né? Já cheguei a privacidade. Porque ela acabava ajudando uma ONG, enquanto os cães não achavam donos definitivos, eles passavam a temporada aqui. Dos mais velhos para os mais novos, tem o descabelado índio, de 17 anos. Benício, 14 anos, invocado que só. Eric, o galego de 12 anos. O gigante macua, de 13. E a arisca Isabela, a caçula, com quase dois anos. Dos cinco, quatro foram resgatados na rua. Quando você resgata, o animal nem chega perto, às vezes, da comida, ele não tem fome. Depois de alguns meses, às vezes até anos, aí eles já viram outro cachorro. Ela começou a perceber que os cães tinham alguns probleminhas de saúde e muitas vezes até enjoavam, né, da ração. Aí então ela começou a fazer alimentação natural, hoje ela faz três receitas diferentes e acredite, ela cozinha todo dia para eles. Normalmente, 90% do cardápio é composto por proteína animal. Eu vou pegar o frango e o pé de galinha. Frango, carne ou peixe. Nessa receita, também tem macarrão, que eles adoram. Enquanto a dona cozinha, tem sempre um visitante por perto, rondando. Sabem que é para eles, sentem o cheiro. Cada um tem um potinho do tamanho do apetite, mas fica de olho, Nualim. O resultado do almoço, se eles gostaram, não precisa nem perguntar. Os cinco potes completamente vazios, que é assim todo dia, né? Todo dia, eles não deixam um fio de comida, eles comem tudo. E desse jeito, rodeada de amor, Elaine nem pensa em parar de cozinhar. A recompensa tem o chamego dos pets, tão saudáveis quanto felizes. Uma receita, com gosto de quero mais.